De volta com o Jornal da Cidade. No bloco anterior, nós falamos sobre o Jornal da Cidade nos bairros, várias demandas, pessoas mandando aqui também alguns recadinhos, falando, Renato, quero felicitar, quero parabenizar, quero desejar Feliz Natal para alguém. Como é que eu faço? É muito simples, já explicamos. Mande a sua mensagem através do nosso WhatsApp 998-5279-43, tá ok? Durante todo este mês, nós estaremos recebendo as mensagens de Natal em qualquer lugar do mundo. Você pode desejar, desde que esteja em internet, para a pessoa acompanhar a programação da TV Minas Brasil. TV Minas Brasil, 24 horas no ar, acesse o nosso portal mbnews.tv.br, que a nossa programação é simultânea. mbnews.tv.br, tá ok? Bom, no Jornal da Cidade nos bairros também, nós falamos de bueiros, algumas demandas que tinha ali, bueiros sujos, pessoal solicitando, lotes baldios, né? Chuva aí, o mato vai crescendo, a insegurança vai gerando por toda parte, porque o lote baldio, ele gera ali animais pessoentos, pode servir de depósito de lixo e gera também insegurança, porque o local fica ali apto para os marginais esconderem, tráfico de drogas, né? A pessoa pitar uma maconhinha lá de boa, isso aí nós temos que acabar com esse negócio realmente e os lotes têm que estarem limpos. Por isso, nós conversamos com o secretário de meio ambiente, Igor Pimentel, que explica melhor essa situação. Veja. A secretaria de meio ambiente, através do departamento de limpeza, nesse momento de chuva na nossa cidade, nós temos uma equipe da secretaria, uma equipe própria, que está fazendo esse atendimento, a questão dos bueiros, situação mais crítica, o desentupimento desse bueiro, a limpeza das ruas, que estão com certa quantidade de mato alto, a secretaria está fazendo, e também um alerta também aos proprietários de lotes vazios, que eles possam fazer a limpeza desses lotes, entendeu? Que a responsabilidade de lotes são dos proprietários, que os proprietários também possam ajudar o município nesse momento que, graças a Deus, choveu, está precisando da nossa região, e para poder colaborar com a gente também. Igor, após o período de chuvas, o atendimento volta ao atendimento normal e mais amplo, né? Inclusive, com o processo de licitação. Sim, a licitação já está em andamento, já está quase em fase final, nós antecipamos essa licitação, para assim que, no momento correto, após o período chuvoso, essa licitação onde vai contratar as empresas para poder fazer a limpeza de toda a cidade, essa licitação esteja pronta para, após o final do período chuvoso, esse serviço começará. Igor, a demanda é muito grande, principalmente nesse período agora, né? Como é que a pessoa faz para solicitar a presença de uma equipe, para que a equipe possa analisar a situação de cada lote e de cada bueiro que deve ser limpo? Bom, pode ser através da Secretaria de Meio Ambiente ou mesmo através do Departamento de Limpeza Urbana. Bom, e se eu ia atender a demanda da comunidade paracatuense, nós estamos reprisando a fala do Igor Pimentel. A partir de janeiro já acontece a licitação. Aí vai ter um mutirão, ó! Cidade limpa, cidade feliz, cidade de um povo que vive melhor. Com certeza, vamos continuar fazendo a nossa parte. E você pode continuar denunciando através do nosso WhatsApp 998-527-943. Bom, quer ficar por dentro dos últimos acontecimentos em nosso país? Se ligue no giro de notícias do Jornal da Cidade. Papa comemora 81 anos e pede que todos sejam felizes sempre. Pontífice enfatizou ainda a importância de não envolver as crianças na disputa entre adultos. Homem de 36 anos de idade sai para caçar e morre após levar tiro acidental no rosto na zona rural de Mojuí. Acidente aconteceu na comunidade Igarapé, de Piranha, a 70 quilômetros da cidade. Segundo a polícia, durante a caçada, ele acabou tropeçando e caindo, sendo atingido pela arma. Polícia prende vizinho suspeito de matar criança de 4 anos na Grande São Paulo. Vítima sumiu após sair para brincar e corpo foi encontrado debaixo de uma cama na casa ao lado. Jovem grávida é encontrada morta um dia antes do parto na Bahia. Caso ocorreu na cidade de Serrinha, a cerca de 170 quilômetros de Salvador. Autoria e motivação serão investigadas. Ladrões encapuzados invadem fórum em Mato Grosso e levam 53 armas relacionadas a processos. Criminosos cerraram as grades internas até chegarem ao local onde ficam guardadas as armas. A ação foi gravada por câmeras de segurança. Jovem de 19 anos é morto com tiro nas costas após sair de casa de show em João Pessoa. Segundo testemunhas, vítima teria se envolvida em confusão durante a festa na madrugada. Mulher atira em duas pessoas dentro do Hospital Ouro Verde, em Campinas. Mulher foi até a unidade para socorrer o marido que havia sido baleado pelo sogro, segundo a Polícia Civil. Suspeita de atirar dentro do hospital seria amante do homem e baleou outra pessoa que aguardava atendimento. Um homem de 34 anos de idade e um adolescente de 15 morreram após confronto com a Polícia Militar na zona rural de Santa Juliana, no Alto Paranaíba. Ok, tá aí as notícias, cada uma cabeluda, né? Mas assim encerramos a edição de hoje do Jornal da Cidade, agradecendo sempre você que reserva esse tempinho para nos fazer companhia aqui no Jornal da Cidade. Lembrando que você pode ajudar o lado dos pequeninos, basta ligar no telefone 3671-7002, fazer o seu depósito na conta corrente Banco do Brasil 0380, dígito 8, conta corrente 11457, dígito X. Tá ok? Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe a todos. Eu continuo convidando você para continuar sintonizado em nossa programação. Acesse o nosso portal mbnews.tv.br e acompanhe simultaneamente a nossa programação que está 24 horas no ar. TV Minas Brasil, 24 horas no ar e em breve estaremos operando também com sinal HD, tá ok? Qualquer dúvida, mande um recadinho para nós no nosso telefone 998-527-943 ou ligue para a nossa produção 3671-3125. Que Deus abençoe a nossa tarde. Vai, tchau e até amanhã! Jornal da Cidade E distribuidora de bebidas branquinho. 3671-1468. Há 30 anos, prestigiando o Paracatu. O Natal é a melhor época do ano, cheio de amor e presentes. Mas melhor do que o Natal, é só o Natal premiado, que traz um caminhão de prêmios para você. Compre nas lojas participantes e concorra a vários prêmios incríveis. Neste Natal, volte a sorrir. Vem comprar. Vem ganhar. Dobre suas chances pagando com o Paracatu Card. Uma promoção Casa do Empresário. A.C.E. C.D.L. E Sim de Comércio Paracatu. Consultório Odontológico Dente e Cia. Avenida Romualdo, Urbio Atomba, 59 Centro. 3671-5049. Biscoitos Tia Culina. Tradição e qualidade de Paracatu. Rua Antônio Porto, 61 Centro. 3671-1669. Panificadora Patense. A qualidade e a tradição de patos. Agora em Paracatu. Rua Salgado Filho, 230 Bela Vista. Quase tudo lanches. O lugar certo para suas refeições. Lanches e almoço. Avenida Olegário Marcial, 616 Centro. Paracatu. A Panificadora Santos trabalha com seriedade e competência para oferecer sempre os melhores produtos a seus clientes e amigos. Uma equipe altamente qualificada está sempre presente para prestar o melhor atendimento. Contamos com uma linha exclusiva de fabricação própria de pães de diversos sabores. Bolos, tortas, doces, sanduíches e tudo que uma verdadeira confeitaria pode oferecer. Um ambiente climatizado e com acesso à internet. Espera por você. Panificadora Santos. 3671-1007. Cantina da Venda. Oferece para você o melhor da comida caseira, com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos Mamitex para empresas. Cantina da Venda. 3671-3714. Rua Boa Vista. 1262 Bela Vista. Ao lado da rodoviária.